Caroalho Minha comadre é fumante e veterada, anda toda estourada e não para de fumar Eu mandei ela na farmácia do Carvalho, ele vai recitar alho, alho pra ela mascar Vai mascaralho, vai mascaralho, vai mascaralho pra tosse se acalmar Você tá magra, você tá feia, vai mascaralho que você vai melhorar Ô comadre, deixa o fumo de lado, vai mascaralho, vai Tenho um amigo que é meio esquisito, fala pino e balapito, dá até pra desconfiar Eu sou bondoso, vou ajudar o coitado, vou carcaralho com seu rabo pra parar de incomodar Ô carcaralho, ô carcaralho, ô carcaralho pro amigo se acalmar Só tenho medo de carcaralho, o tratamento ele pode iniciar Ai, adorei o tratamento Cuidado, gulico, isso pode iniciar, anima Não tem problema, sou naturalista Na minha casa, na sofá se usa o osso, é linguiça no almoço, vai mandioca no jantar Devido ao cheiro do danado, do tempero, a patroa em desespero sempre pede pra socar Vai só caralho, vai só caralho, vai só caralho com a rabada temperar Vou só caralho e pôr no rabo, ela prepara pro velho se deliciar Mas que tal lindo velho, que tal a rabada? Especial de primeira, che!